Fala galera, beleza aí? Vamos lá ver aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG and State aqui no canal. Rapaziada, vídeo de hoje trago para vocês aí uma gameplay em TPP e que por uma surpresa positiva em Erangel, normalmente as partidas são feitas em Troi, porém esta partida aí teve no mínimo de 60 a 65 jogadores na partida. Foi uma partida bem emocionante e bem tenso, só com bastante emoção. Rolou o Squad Wipe, entre várias outras coisas. Então faz o seguinte, antes de mais nada, por favor, não se esqueça, deixa o likezão aí se você gosta e curte o PUBG and State, demorou? Vem comigo para o vídeo, inscreva-se, ative o sino e bora. Vocês já viram que está diferente a busca de partida no TPP, tanto no Squad, tanto no Solo, mas no Squad, né? Quinto de ping, mano, que merda é essa? Ah, mané, eu roubei aqui. Capê ele lá? Maluco, acabou minha munição. O que está acontecendo, cara? Ah, velho. Maluco, ah, cara, isso é foda, velho. Eu tenho uma vez que está aí, irmão. Porra, sacanagem cara, tinha nocado 3 maluco Vem tranquilo irmão, estou com um mild ping aqui, mas vem tranquilo Vem afobado não Fecha a porta para levantar o amiguinho é Já tomaram um wipe aqui, gostoso irmão Ou está nessa casa ou está na outra Agora que o cara nem vai respirar irmão Abençoado, abençoado, sai do buraco irmão Sai do buraco meu parça Fala molecada que está deixando o like aí, valeu pessoal O que é isso cara, um bebê que está aqui em cima? Parou de beber mané Tem mais O que é isso? 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 Tem um maluco ali que vai jogar duraço até o final do jogo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem uma Que jogo chato cara Que jogo chato 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 Que jogo chato